Aqui ó, o micro-contador que você tá procurando, um Duron 950, Zé, é isso? 128 de memória HD de 20, monitor de 15 LG na placa manhasos. R$ 1.299 a vista ou R$ 24 de 89, primeiro pra 60 dias. Com garantia de 3 anos no monitor. E 1 ano na CPU. Olha aí, a loja é bem completa, tem tudo de informática pra você. Eles facilitam muito o pagamento da Direct Computer, tem no Tatuapé? Tatuapé, rua Tuiuti, 2209, telefone 61939222. E na Augusta? Número 1039, telefone 32374523. Direct Computer.